Olha, o suspeito do assassinato da empresária Lucilene Maria Ferrari, de 48 anos, em Porto Ferreira, Vanderlei, Menezes, de 45 anos, foi preso nesta sexta-feira em Goiatuba, no sul de Goiás. Segundo o delegado Patrick Carniel, o homem foi detido em sua residência e negou qualquer participação no assassinato da ex-sócia. A polícia civil explicou que o pedido de prisão preventiva foi expedido na manhã desta sexta-feira e o homem foi preso momentos depois. De acordo com o Patrick, devido à repercussão do crime, não foi difícil de encontrar o suspeito na cidade.